Verdade ou mentira? Mais do que opinião, as palavras nos cartazes foram usadas como tentativa de desestabilizar o secretário de Planejamento Washington Bonfim, que não se abalou com as manifestações. Ele abriu a reunião respondendo os questionamentos feitos durante a primeira audiência pública realizada há 20 dias. Os moradores discordam com a execução da segunda etapa do projeto Lagoas do Norte, que na urbanização da área prevê mudanças para cerca de 1.800 famílias. Elas devem ser indenizadas ou receber imóveis dos conjuntos habitacionais construídos pelo governo. As casas do Zildar não têm um padrão de qualidade em relação às casas que a comunidade já tem. Além delas serem muito pequenas, eu acho que um terreno maior, para ter uma divisória maior, porque os quartos são muito pequenos, os cômodos de um modo geral são pequenos. Dona Helena, que mora na Avenida Boa Esperança há 30 anos, passou mal durante a audiência, o que só reforçou o sentimento de indignação no auditório. A comunidade se mantém firme na posição de resistir à mudança. Nós estamos afirmando mais uma vez aqui na audiência pública com o Ministério Público que nós vamos ficar, nós vamos resistir, nós não vamos sair dos nossos lares apenas por um alargamento de avenida. Em dezembro, encerra a primeira etapa do Lagoas do Norte. O Lagoas do Norte 2 ainda está em fase de planejamento. Devem ser investidos 400 milhões de reais. O empréstimo com o Banco Mundial ainda está sendo negociado. Não há prazo para a retirada das famílias. E o cadastro dos imóveis, que gerou a revolta dos moradores, foi suspenso. A Prefeitura terá a paciência e o respeito de dialogar com cada uma das pessoas. Individualmente, eu queria afirmar isso com muita clareza.